A próxima aí, coloca. Eles não queriam deixar eu passar com o meu filho autista. Meu filho autista não é. Eles ficam falando que ele é em tor de Lula. O vídeo com o apelo dessa mãe desesperada viralizou nas redes sociais. Ela conta que ficou presa durante um bloqueio na estrada que liga a Lusiana, no Paraná, a Campo Mourão. Juliana estava com o filho autista no carro e a criança estava com febre. Quando se viu proibida de passar, a mulher entrou em pânico. Eu estava nervosa. Eu estava chorando. Eu estava trêmula. Eu tremia por dentro. Eu tremia. Eu estava extremamente. Eu tive uma crise de pânico ali. Juliana tem quatro filhos. Dois deles com deficiência. Todos os dias ela acorda às quatro horas da manhã para trabalhar na fábrica de calçados que fez nos fundos da casa e ajudar na renda da família. Ela diz que está indignada com os xingamentos que recebeu durante a manifestação. Eu ouvi bem algo duas vezes. Vagabunda. Vagabunda. Eles estão me chamando de vagabunda. Eu acordei às quatro da manhã. Hoje estou trabalhando até agora. Estava trabalhando. Vim buscar meu filho. Aí eu comecei a chorar. A empresária agora está com medo até de sair de casa. Eu me senti assim... amedrontada. Eu me senti medo daquelas pessoas em primeiro lugar. Eu estou com medo até agora. Eu estou trancada dentro de casa. Eu me senti assim... oprimida. Não foram só nas estradas que pessoas tiveram seus direitos de ir e vir desrespeitados. O cal se instalou também em aeroportos e rodoviárias. Teve gente reclamando que não tinha nem previsão de voltar para casa. E era o meu ônibus sair daqui uma hora, que são as 13 horas. E remarcaram para hoje, às 10 horas da noite. E não é garantido. A moça falou que não é garantido. Seu Donizete ficou preso dentro de um ônibus durante as manifestações. E relata o medo que viveu. Foi drástico para poder vir. Foi muito perigoso. A gente correu um risco de vida. Pessoas passaram mal. Pessoas invadindo o ônibus, querendo chacoalhar o ônibus. Quando criança na frente, foi um terror. Cláudia está há dois dias tentando comprar passagens na rodoviária do Tietê, em São Paulo. É muito difícil, né? Porque a gente precisa voltar. Eu preciso voltar para o Rio de Janeiro. Perdi o dia de trabalho hoje. Os bloqueios ilegais em rodovias do país começaram após o resultado das eleições no último domingo. E mesmo com determinações da justiça e dos governos estaduais, parecem não ter hora para acabar. Quantas pessoas que tem aqui, que não pode comprar um prato de comida, que está aqui jogado na rodoviária, correndo risco? Agora uma informação curiosa, uma gestante, um bloqueio que foi feito. Esses bloqueios registrados nas rodovias, teve uma mulher em trabalho de parto. Ela teve que ser escoltada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Abre o áudio. Sirene ligada lá para a moça chegar a tempo de nascer o bebê dela em segurança. Ela está descendo agora, amparada pelos paramédicos aí que já chegam com cadeira de rodas. A mulher começou a sentir dores do parto quando estava dentro do carro. Ela viajava, né? E ficou presa na estrada por causa das manifestações. E aí, de repente, no momento que ela estava lá presa, ela sente as dores da contração e aí começa a entrar em trabalho de parto. Aí a viatura da PRF foi acionada para abrir caminho para o veículo passar com a mulher grávida ali, tá? Deu tudo certo para ela. E aí, de repente, no momento que ela está indo para o veículo passar com a mulher grávida ali, tá?